A VILVINHA Antes que as novas ruas que se abriram tivessem dado um ar de cidade às lindas encostas do morro de Santa Tereza, veria de longe sorrir-lhe, entre o arvoredo, na quebrada da montanha, uma casinha de quatro janelas, com um pequeno jardim na frente. Ao cair da tarde, havia de descobrir, na última das janelas, o vulto gracioso de uma menina que aí se conservava imóvel até seis horas, e que, retirando-se ligeiramente, vinha pela portinha do jardim encontrar-se com um moço que subia a ladeira, e oferecer-lhe modestamente a fronte, onde ele pousava um beijo de amor tão casto que parecia antes um beijo de pai. Depois, com as mãos entrelaçadas, iam ambos sentar-se a um canto do jardim, onde a sombra era mais espessa, e aí conversavam baixinho, um tempo esquecido. Ouvia-se apenas o doce murmúrio das vozes, interrompidas por esses momentos de silêncio em que a alma emudece, por não achar no vocábulo humano outra linguagem que melhor a exprima. O arrulhar destes dois corações virgens durava até oito horas da noite, quando uma senhora, de certa idade, chegava a uma das janelas da casa, já então iluminada, e, debruçando-se um pouco, dizia, com a sua voz doce e afável, — Olha o sereno, Carolina! A estas palavras, os dois amantes se erguiam, atravessavam o pequeno espaço que os separava da casa, e subiam os degraus da porta, onde eram recebidos pela senhora que os esperava. — Boa noite, dona Maria! — dizia o moço. — Boa noite, senhor Jorge. — Como passou? — respondia a boa senhora. — A sala da casinha era simples e pequena, mas muito elegante. Tudo nela respirava esse aspecto alegre e faceiro, que risse com a vista. Aí, nessa sala, passavam as três pessoas de que lhe falei, um desses serões de família, íntimos e tranquilos, como já não usar, talvez, nessa bela cidade do Rio de Janeiro, invadida pelos usos e costumes estrangeiros. Os dois moços sentavam-se ao piano. As mãozinhas distraídas da menina roçavam apenas pelo teclado, fazendo soar uns ligeiros arpejos que serviam de acompanhamento a uma conversação em meia-voz. Dona Maria, sentada à mesa do meio da sala, jogava paciência, e quando levantava a vista das cartas, era para olhar a furto os dois moços e sorrir-se, satisfeita e feliz. — Isto durava até a hora do chá, e pouco depois Jorge retirava-se, beijando a mão da boa senhora, que, neste momento, tinha sempre uma ordem a dar, e fingia não ver o beijo de despedida que o moço imprimia na fronte cândida da menina. — Agora, minha prima, se quer saber o segredo da cena que lhe acabei de descrever, cena que se repetia todas as tardes havia um mês, dê-me alguns momentos de atenção, que vou satisfazê-la. — Este moço, que designei com o nome de Jorge, e que realmente tinha outro nome, em que dê certo há de ter ouvido falar, o filho de um negociante rico que falecera, deixando-o órfão em tenra idade, seu tutor, velho amigo de seu pai, zelou a sua educação e a sua fortuna, como o homem inteligente e honrado que era. — Chegando à maioridade, Jorge tomou conta de seu avultado patrimônio, e começou a viver essa vida dos nossos moços ricos, os quais pensam que gastar o dinheiro que seus pais ganharam é uma profissão suficiente para que se dispensem de abraçar qualquer outra. Temos, infelizmente, muitos exemplos dessas esterilidades a que se condenam homens que, pela sua posição independente, podiam aspirar a um futuro brilhante. Durante três anos, o moço entregou-se a esse delírio do gozo, que se apodera das almas ainda jovens. Saciou-se de todos os prazeres, satisfez todas as vaidades. As mulheres lhe sorriram, os homens o festejaram. Teve amantes, luxo e até essa glória efêmera, a auréola passageira que brilha algumas horas para aqueles que, pelos seus vícios e pelas suas extravagâncias, excitam um momento à curiosidade pública. Felizmente, como quase sempre sucede, no meio das sensações materiais, a alma se conservara pura. Envolta ainda na sua virgindade primitiva, dormira todo o tempo em que a vida parecia ter se concentrado nos sentidos. E só despertou quando, fatigado pelos excessos do prazer, gasto pelas emoções repetidas de uma existência desregrada, o moço sentiu o tédio e o aborrecimento, que é a última fase dessa embriaguez do espírito. Tudo o que até então lhe parecera cor de rosa tornou-se insípido e monótono. Todas essas mulheres que cortejara, todas essas loucuras que o excitaram, todo esse luxo que o fascinara, causavam-lhe repugnância. Faltava-lhe um quer que seja, sentiu um vácuo imenso. Ele, que antes não podia viver senão em sociedade e no bulício do mundo, procurava a solidão. Uma circunstância bem simples modificou a sua existência. Levantou-se um dia, depois de uma noite de insônia, em que todas as recordações de sua vida desregrada, todas as imagens das mulheres que o haviam seduzido, perpassaram como fantasmas pela sua imaginação, atirando-lhe um sorriso de zombaria e de escárnio. Abriu a janela, para aspirar o ar puro e fresco da manhã, que vinha rompendo. Daí a pouco, o sino da Igrejinha da Glória começou a repicar alegremente. Esse toque argentino, essa voz presenteira do sino, causou-lhe uma impressão agradável. Vieram-lhe tentações de ir à missa. A manhã estava lindíssima, o céu azul e o sol brilhante. Quando não fosse por espírito de religiosidade, excitava-o a ideia de um belo passeio a um dos lugares mais pitorescos da cidade. Fim do capítulo 1